Oi, Maguito, meu nome é Juliana, moro aqui no bairro da Vila Redenção. Com essa pandemia, eu perdi meu emprego. E gostaria de saber com o senhor o que o senhor vai poder fazer para muitas pessoas também que perderam seus empregos. Olá, Juliana. Nós temos vários projetos na área social. Um deles é o IPTU social. Vamos isentar do pagamento do IPTU 2021 os moradores de imóveis cujo valor venal seja de até R$ 60 mil. Também vamos isentar o mesmo imposto de quem mora em imóveis com valor venal de até R$ 100 mil, desde que todas as pessoas da casa estejam desempregadas. Esse é o IPTU social. Outro projeto social importantíssimo é o cartão Renda Família. Um benefício mensal de R$ 300,00, que será pago por seis meses em 2021 a todas as famílias que morem em imóveis com valor venal de até R$ 100 mil. Isso desde que todas as pessoas da casa estejam desempregadas. O cartão será entregue preferencialmente à mulher responsável pela família e somente poderá ser usado para despesas em estabelecimentos comerciais em Goiânia.